A Sociedade dos Ratos é encenada pela Palavração e Companhia de Teatro da UFPR. A história é uma fábula protagonizada pela Rata Zana e pelo Rato de Esgoto. O objetivo dos dois é estimular a revolução das cobaias do Laboratório de Pesquisas, que vivem sob o domínio do líder Amo Supremo. Ratos moram em um laboratório como metáfora da sociedade atual em que a gente vive. Através dos meios de comunicação, uma certa crítica através dos meios de comunicação, a sociedade capitalista, os valores. A partir de oficinas e debates, a peça foi montada com base no texto do próprio diretor e com a colaboração dos participantes da Companhia de Teatro. A ideia é que cada um saia com alguma coisa, que pegue alguma coisa do espetáculo e vá para casa pensando. Nossa, será que eu sou assim? Será que eu faço isso? O texto utiliza os animais como analogia para criticar comportamentos humanos. Tudo por meio da razão orgânica, método de preparação de atores criado pelo professor Hugo Mengarelli, fundador da Companhia. Ele se baseia no uso de jogos teatrais e gestos ensaiados para realizar a construção do personagem. Conseguimos! Entramos no laboratório, não é, Marinho? E o protagonista do espetáculo deixou um recado. Se você quiser, então, ajudar a causa anarquista dos ratos de esgoto, vem assistir Sociedade dos Ratos no TUNI, sexta, sábado, quintas, sextas e sábados, dessa semana e da próxima.